Dos avós aos netinhos, todos de verde e amarelo para manifestar apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Estamos aqui em prol do Brasil, fora toda a corrupção. Sair de casa com meu neto, com meu irmão, para poder lutar por um país melhor, porque é o que a gente precisa mesmo, de verdade. Roubaram muito do Brasil e agora a gente tem que apoiar quem é certo. Até o cachorrinho aderiu ao movimento. A concentração dos eleitores e simpatizantes de Bolsonaro aconteceu em frente à sede da Polícia Federal em Goiânia. Mais de 7 mil pessoas, segundo os organizadores, tomaram as ruas das imediações. Oito entidades independentes organizaram o evento, divulgado nas redes sociais. Entre as principais pautas do movimento estão o apoio à reforma da Previdência e o apoio ao pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Eu vim apoiar o governo Bolsonaro, a reforma trabalhista e mostrar nosso voto de indignação para quem está tentando impedir que esse aço seja feito. A gente tem que mudar esse Brasil. Só dessa forma mesmo, com todo mundo aqui junto, a gente vai mudar o Brasil. Depois, os manifestantes seguiram a pé até o Parque Vaca Brava, percorrendo atrás dos trios elétricos as principais avenidas dos setores Marista e Bueno. A gente tem que mudar o Brasil. 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 A gente tem que mudar o Brasil.